Comando Polícia Municipio Dili detém estudante universitário 9 tolunulores em si, inclui emoção de eficiência mata 9 tolunulores em rua. Estudante iracnei polícia captura também viola regras manifestação que detenta também para recinto o Parlamento Nacional. Comando Polícia Municipio Dili, Superintendente Seu Henrique da Costa aproxima manifestantes, também viola regras manifestação que de loriba identifica a Esquadra Veracruz. Relaciono ao assunto, o jornalista se retenta confirma o Comando Polícia Municipio Dili o portavoz Comando Geral Penitelli, mas é preocupado com o serviço selo. Dada um estudante no emoção de eficiência mata 9 tolunulores em si continua a submeter para o processo de identificação e a Esquadra Polícia Veracruz durante horas que o loriba regras anelaram. Entretanto, tu irlei manifestação, manifestantes se retentem do curso de edifício público, não é alvo do manifestante Metro Atocida.